Rapaz, esse monstro aqui é bom, hein? Esse ultra... Sensacional! Mior ainda esse aqui, esse ultra paradibs, hein? Rapaz, tudo ultra! E vamos para mais uma largada... Vamos então para a largada do oitavo páreo de nossa programação, categoria O Grande Prêmio de Éguas Importadas. Foi dada então a largada ao Grande Prêmio de Éguas Importadas. Vamos ver! Quem passa na primeira posição é muita velocidade, é muita velocidade. Número 2, Maitena. Maitena na primeira posição, então vamos dar início à primeira curva. A primeira curva que antecede é a reta oposta. É uma pista muito difícil, uma pista extensa, uma pista que exige muito fôlego do animal. Muito bom trabalho o manual do joque. E a briga é boa pela primeira posição. Iniciando agora os trabalhos na primeira parte da reta oposta. E a molecada lá na fossa. Ô, molecada! Um abraço para vocês aí. Estamos conduzindo, ajeitando os melhores momentos da nossa transmissão. Valendo para vocês o Grande Prêmio de Éguas Importadas. A briga é grande do Franquinho. A briga é grande, Franquinho. Vamos conduzindo as fortes emoções. Nos 1.609 metros, como você bem frisou, Maitena está na briga da primeira posição, né, Franquinho? Exatamente. É uma disputa bem difícil. Você pode ver aí que já tinha dado uma separada no páreo, agora já está começando a juntar. Então a gente vai ter novidade nessa reta final, hein? Quem será a égua importada campeã do nosso Grande Prêmio? A torcida é grande, os olhares são atentos. Ninguém fala com ninguém neste momento. Um momento de muita expectativa. Valendo os 1.609 metros de muita emoção, terminando a última curva que antecede os metros sinais. Vindo com muita velocidade, senhoras e senhores. É o Grande Prêmio de Éguas Importadas. É Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. É dia 30 do mês de outubro, a temporada de 2021. No dia 20 do mês de novembro, estaremos juntos na Sociedade Paulista de Trote. Com muita velocidade, vamos ver quem leva o título de campeão do Grande Prêmio de Éguas Importadas. Isso é Ribeirão Preto, isso é a BCCT. Tocando com muita maestria. É Matheus Másclo, pela raia de fora, buscando essa ultrapassagem. Vem conduzindo para ser a grande campeã. Não perde! Não perde mais, Sávia! Se eu não tivesse visto, não seria verdade, Franquinho. Que corrida! Que bela disputa, bela disputa.